Música No alto da colina, a piscina, a imensidão. Os sonhos correm soltos, sem amarras, só emoção. Histórias se confundem, vidas, união. Esporte coletivo, garra, determinação. Do espírito competitivo e das quadras, despontam nomes. Do lazer à confraternização, novos amigos, novos laços, tantos passos e direções. Destes anos, tantos dias, datas e comemorações. Há certeza de que cada um traz a sua, guardada em seu coração. Música Um carrega consigo a sua história. Destas, há aquelas que se cruzam, complementam, constroem caminhos, convergem na mesma direção. Era primavera. O sol batia na terra, refletia no mar. A ilha já não dependia de balsas e o continente cruzando a ponte, já podia avistar. Ercílio Luz, grande nome, feito o seu, foi se chamar. Aquela que uniria os lados e que aqui do Lira, sob o sol de outubro, se podia enxergar. E foi aí que começou a história, que hoje, todos juntos, iremos recordar. Lira, praticamente, está na família, próximo dos 90 anos que ele vai completar. Só eu frequento o Lira há 50 anos. De maneiras que a história do Lira se funde com a história Bucão Viana, com a história da família Bucão Viana, assim como se funde com a história da cidade, na qual nós moramos aqui e aqui empreendemos toda uma carreira, construímos famílias. E o Lira, lá de hoje, esteve lado a lado dessa família nesses longos 90 anos. Eu sou Samuel Fernando Linhares, sócio do Lira há 55 anos, toda a minha vida vivida aqui dentro. E foi aqui, no mês de setembro, que comecei a namorar. Nós vamos e casamos, com certeza. Estamos há 50 anos juntos, eu e a minha galega, e sempre presente no Lira. O amor da tradição, o amor das cores azul e amarelo, das duas raquetes trançadas, trançadas, que são o símbolo do meu coração. Essa cobertura da piscina foi na minha administração, que foi realizada, e nós fazíamos o baile da piscina, antes da cobertura. E aí era também escolhido, naquela oportunidade, a rainha do carnaval. Era muito interessante. E eu trouxe como atração, naquela época, o Pepeu Gomes. E aí o Lira ficou abarrotado. Nunca vi tanta gente num clube como tinha aqui. Um dos aspectos muito importantes que me fez frequentar o Lira foi a vinda do meu filho, porque ele jogava muito bem, era um dos campeões de tênis. E circunstancialmente, aqui no Lira, tinha bons jogadores também. Então aqui era o celeiro de tenista, era um local ideal onde ele gostava de jogar e gostava de nos desenvolver. Nós conseguimos envolver um grupo de pessoas que participam do clube, muito homogênea. É um grupo assim, bem legal, um pessoal afinado com os interesses do clube. Aqui você não vê aquela inveja, aquele olho grande, aquela briga, aquela rixa. Não. Todo mundo aqui é similar. Qualquer que seja a profissão de qualquer um aqui, aqui dentro é igual ao outro. Não importa se é construtor, se é pedreiro, se é bombeiro, se é milionário, aqui somos todos iguais. Essa é a meta. E está funcionando bem por isso. E um fato marcante na minha vida foi que do primeiro salário eu me tornei sócio proprietário do Lira. Ou seja, em 1962 eu adquiri um título do Lira. E dali para cá foi uma constante. Eu tive a felicidade de desfrutar do Lira em todos os tempos. Aqui conheci a minha esposa. O nosso casamento já foi aqui no Lira. Isso em 1965. Vieram os filhos e já passaram a frequentar o clube. A minha filha mais velha, Sayara, foi rainha deste clube. A minha neta, Bianca, também foi rainha do clube por duas ocasiões. Uma rainha de carnaval, ano seguinte, rainha do clube. E o Lira é o clube da família. Juntamente com outras famílias, Alinhares, Bucão Viana, Moreira e tantas outras, nós nos encontrávamos aqui. E amizades de tempo de criança ainda persistem hoje. O Lira cresceu mais do que a cidade. Eu considero isso. O Lira, ele iniciou no acontecimento da ponte. Quando se criou a ponte e a Silvio Luz, em 1926, e vem ainda aí junto, vem crescendo, tanto com a comunidade, como a comunidade junto com a atividade social. É a parte entre a sociedade e o nosso lar. Então, essa etapa, essa etapa que liga a sociedade e o lar, a família em si, é o Lira Tênis. E nesta noite especial, o Lira Tênis Clube presta a sua homenagem e agradecimento àqueles que dividiram e dividem seus sonhos, fazendo assim, parte direta ou indiretamente, dos 90 anos de história. É esta que nunca se constrói só, que se sustenta sobre a base sólida, resultante dos esforços de cada um de vocês, que fizeram e fazem da nossa Florianópolis o melhor lugar para se viver, conviver e acolher. Sejam todos muito bem-vindos! Música Música